Alô! Se você acha fazer daimuco difícil e chato, fica comigo até o final do programa que eu vou te contar um barato. Desce a vinheta aí, Brad. Alô! Eu sou o Wagner, lembra? Dá logo o seu like, se inscreve logo no canal, dá logo uma dedada no sino pra receber o programa. Fazer daimuco é chato? É complicado? É difícil? Como é que é? Bom, provavelmente as pessoas têm, cada um, uma sensação quando recitam Namio Horenge Kyo. Pra quem tá chegando agora, Namio Horenge Kyo é o daimuco, tá? A palavra daimuco, dai, grande, moku, título, grande título, daimuco, tá? Qual é o grande título? É o Mio Horenge Kyo. Todos os 28 capítulos começam com o Mio Horenge Kyo. Nichiren Dachonin introduz do sânscrito Namás, do chinês Namu e cria Nan. Devotar sua vida ao Mio Horenge Kyo. Fazer daimuco é o exercício básico, primário, é a prática principal do budista. Fazer daimuco é a pessoa exercitar com a sua voz, que é sólida e invisível ao mesmo tempo, a sua realidade última, que é sólida e invisível ao mesmo tempo. Visível, não visível. A recitação do daimuco é para evidenciar das profundezas da vida da pessoa, o seu estado de Buda. Então, teoricamente, todas as pessoas que fazem daimuco vão atingir a iluminação, mesmo que não tenham fé ou que não estejam gostando de fazer. Por quê? Porque o estado de Buda é inerente. E fazer daimuco depende da potência de vontade. Você só faz daimuco porque você quer, você não é obrigado a fazer. Se você olhasse a lei, a lei é neutra. Para você descobrir o lado iluminado ou o lado obscuro, você tem que usar a sua potência de vontade e se mover com esforço na direção dele. Você já nasceu iluminado e obscuro simultaneamente. A escolha da iluminação, portanto, é tua. Há um episódio muito crucial em recitar daimuco que me vem à cabeça porque é um episódio envolvendo pessoas que não eram budistas. Albert Einstein, quando do falecimento do seu principal assistente, foi à casa deste e lá encontrou o velório, a família reunida em torno da pessoa que havia falecido. E a esposa deste assistente, sabendo da amizade de Einstein com ele, veio até o nosso grande cientista, chorou um pouco em seu ombro. Logo, ele a colocou de pé direitinho diante dele e disse a ela o seguinte. Você sabe que eu e seu marido somos físicos, trabalhamos nisso juntos. Então, você deve saber também que o passado, o presente e o futuro são a mesma coisa. Nesse caso, não há motivo para você estar chorando. Uau, man! Isso é lindo pra caramba! Porque o Einstein não era budista. Ele era um civil, como a gente costuma brincar. E o passado, o presente e o futuro realmente estão num lugar só. Em qual lugar? Aqui e agora. O passado, o presente e o futuro estão sempre aqui e agora. Então, recitar daimuco é você dominar o passado, o presente e o futuro. Como? Pelo exercício da recitação baseado na sua potência de vontade. Você não faz daimuco porque te mandam. Ou porque exigem isso de você. Você, quando abraça o budismo, você descobre que essa é a prática principal. Recitar Nam-myoho-renge-kyo. As práticas auxiliares, gong-yo da manhã e gong-yo da noite. Essa é a prática de um budista. O budista considera cada dia uma existência completa. Cada dia uma eternidade inteira. Então, nesse dia, eu vou lutar para conquistar uma quantidade de daimuco que me satisfaça. Ninguém diz faça X ou Y daimuco. O que se diz é o seguinte. Você está muito triste? Você está com vontade de chorar? Você está deprimido? Faça daimuco. Se você for passar cinco horas chorando, passe cinco horas praticando. Duvido que você fique tanto tempo praticando. Vai estar melhor muito antes. Outra maneira de encarar a recitação do Nam-myoho-renge-kyo é você perceber que é como se você fosse botar gasolina no carro para viajar para São Paulo. Você vai lá, troca os pneus, faz a revisão, o carro está lindo, enxutinho, vai viajar. Aí você sai de casa. Vamos supor que você mora aqui no Meia, meu vizinho. E aí você bota vinte reais de gasolina no tanque do seu carro. E sai do Meia. Certamente quando você chegar ali, Deodoro, o teu carro vai estar sem gasolina. Aí você espertamente faz o quê? Coloca mais vinte reais, moro. E vai para São Paulo. Toda vez que acabar a gasolina, brother, você bota vinte reais. Acabou a gasolina? Vinte reais. Vai chegar em São Paulo? Vai. Vai chegar. Daqui a dez dias, né, brother? Doze, né, brother? Porque por cada hora vinte mil reais, cada vez você anda vinte mil reais. Se você enchesse o tanque do seu carro, tu ia para São Paulo em seis horas. Simples assim. Nem é bom, nem é mal. Então, pense bem se você, ao abraçar o budismo, você está apto a exercitar-se na busca do autoconhecimento. Como é que a gente faz isso? Recitando o nome, o Horenge Kyo. Não é fácil, mas é simples. Agora, exige de você sinceridade, honestidade e um compromisso de você com você mesmo. Sem o quê? Nada é possível. Então, reflita bem, porque se você entender que o seu estado de Buda precisa ser invocado para que ele se evidencie, você já encontrou no Nami O Horenge Kyo a cadeia sonora adequada para que isso aconteça. Se você ainda não tem um Gohonzon, que é o que está dentro aqui do Buti Sudã, Buti Sudã quer dizer oratório. O Gohonzon, o pergaminho, Gohonzon, honra a vida ou honra ao objeto de observação da própria mente. Se você tiver o Gohonzon, melhor para você. Se não tiver uma parede limpa, desprovida de informações, uma roupa que você seja capaz de sair ou receber amigos, e a recitação do Nami O Horenge Kyo, que é para ver se você encontra a pessoa mais difícil de ser achada no planeta. Você mesmo. Olha só, se depois dessa nossa falação, dessa nossa conversação, você ainda sentir qualquer tipo de dificuldade de abrir o seu oratório e praticar, ou de sentar diante de uma parede limpinha para praticar o Nami O Horenge Kyo, fica tranquilo, nós vamos fazer um vídeo discutindo exatamente o que fazer e como fazer para ter essa auto-percepção e evidenciar o seu estado de Buda nessa existência. Tá legal? O nome é o Horenge Kyo, a gente se vê. O Horenge Kyo, a gente se vê.